Olá meus abençoados, eu espero que você esteja bem, eu estou ótima graças a Deus Eu vou estar aqui mostrando um pouquinho de peruíba e vou falar sobre o que vai acontecer a partir de domingo Que é amanhã, hoje é sábado tá gente Aí o que o prefeito postou, lembrando gente Que eu não tenho nenhum vínculo com o prefeito ou não antes de sair falando Que eu sou a favor de prefeito, não sei o que, não sei o que Então, vamos lá, o que vai acontecer a partir de amanhã Então os comércios gente, vai abrir das 11h às 7h da noite Aí vai ter só 25% da ocupação Então os clientes podem entrar na loja, vai poder estar consumindo segundo o prefeito, não sou eu tá gente E as demais lojas também, os comércios vai estar abrindo Você está feliz? Agora sobre a praia gente, ele não falou nada a respeito sobre a praia, se está liberado o uso da praia A atividade física tá liberado já, já tem as quase duas semanas Aí vamos entrar amanhã pra fase intermediária, vai sair... é, vai continuar na vermelha, porém na intermediária Sai da vermelha pra o foco laranja, né? Que assim seja, ó, ó o movimento de carro que tem pra cá gente Vai chover Ó, de hoje sábado até quarta, previsão é de chuva Por isso tá meio escurinho assim, ó, porque tá nublado Aqui é a feirinha de sábado Olha, funcionando, amanhã vai ter a feira de domingo Pra quem gosta e tá me perguntando, estão tudo funcionando Aí segunda-feira mesmo, que vai estar os comércios todos abertos Porque amanhã, que é domingo, nem todos os comércios abrem Opa, deixa eu arrumar isso aqui Ó, ferona Legal, já tem bastante gente, eu espero que todos estejam usando a máscara, né? É importante, é, gente, se prevenir agora é a melhor coisa pra não retroceder, né? Voltar pra aquelas fases mais horrorosas Ninguém merece, né? Abre comércio, fecha comércio e por aí vai Vamos, gente, dar pra aí, gente? Eu tô com saudade de curiar lá junto com vocês Agora eu posso, gente, tá? Utilizando a faixa de areia pra gravar Antes não podia, tava proibido Agora tá Então eu vou lá gravar um pouquinho com vocês Molhar meu pezinho na areia Ou, na areia Na água, gente Na areia eu tô ficando, é doida Aqui o centrão, onde tá a rodoviária Foca nos movimentos hoje Sabadão Sabadão em Peruíbe Lembrando, gente Se você não for inscrito no meu canal Se inscreva Fica por dentro de Peruíbe Por dentro da minha vida E por aí vai, né? Porque eu gosto de postar Não só de Peruíbe, como eu disse Como outros vídeos, tá? Aí deixa aquele super like Não vai te atrapalhar em nada Só clicar no dedinho aí Onde que tem o joinha Pronto, gente Vai ajudar bastante o canal Comentar também Eu sei que, gente Tem pessoas que não suportam a minha voz Às vezes nem eu Mas eu nasci assim E vou fazer o quê? Agradecer por ter saúde E por estar falando, né? Tem gente que não Nem isso tem Então eu sou a grata a Deus Por tudo E quem não gosta, gente É só não continuar assistindo Vou fazer o quê? Nada! Eu vou continuar gravando Mas no meu tempo, tá? Não fico todo dia gravando Porque vai ficar chato Peruíbe hoje, hoje, hoje Fica chato, gente Ó, passando aqui A padaria 3 que eu quero Tô moindo aqui Sentir da praia Eu vou gravar um videozinho Só pra matar a sua saudade Mesmo de Peruíbe E pra estar informando vocês, tá? Tá pra não me perguntarem Se vai funcionar Hotel, pousada, imobiliária Que vocês ficam me perguntando Vai, gente Porém, é com 25% da ocupação, né? Então vocês podem estar indo lá Mas se tiver como evitar Evite Só vai se for preciso Olha, vai a chover mesmo, gente Tá parecendo que já é quase 4, 5 horas Mas sabe que horas ainda é? 11 horas da manhã Aqui, ó O prédio Granville Tá construindo outro desse aí, gente Quem tiver onde a gente vai comprar Aí, ó Mas aqui não tem mais Já foi vendido tudo Mas os que estão construindo Dá pra comprar É bom que vocês ficam pertinho Aqui da cidade Cidade é boa, gente Eu particularmente amo Perú Nasci aqui Cresci aqui Espero morrer por aqui Né? Assim seja, né? Vamos indo Passeando um pouco Virtualmente Hoje vai ter um fluxo maior De gente Porque geralmente Sábados O pessoal gosta De dar uma passeada Comprar alguma coisa Ainda hoje Tá delivery Retirada Aí a partir de amanhã Que vai Poder frequentar o oncho Mas como eu bem disse A redução de Cadeiras Mesas Aí vamos lá A praia tá logo ali Nosso prédio redondo Ó Se inscreva no canal da onça Em rumo 3 mil, gente Eita É bastante gente No canal, né? Nunca imaginei Porém tá aí Rumo 2 Ou 2 2 já tá Rumo 3 mil Depois 4 5 Vamos ir Do crescente Mas sabia gente O que importa mais No canal Sabe o que que é? Chegamos na praia Olha eu É a visualizações Você pode ter 10 mil inscritos Mas se tiver Só mil visualizações Não é muita coisa Principalmente Pra quem é monetizado Então Visualiza esse meu vídeo Deixa aquele like Pra YouTube Saber que você tá gostando É gente Mas não tá Tá esquisitinho hoje Tá frio demais Eu tô com frio Eu vou descer Vou descer ali Hoje eu posso descer Tá gente? Eu posso ir ali na areia Eu posso ir no marzinho Molhar o pezinho Assim quase aqui vida Olha que paisagem mais linda Vamos lá na praia comigo Olha gente como que eu sou A minha máscara de peruíbe Tá bonitinho né? Olha meu que lindo Agora vamos lá comigo Vou curiar um pouquinho da praia Do mar que tá atrás de mim Bora então Eita A água tá meio escurinha Gente Lembrando se o som Ficar ruim É por causa do vento Então é super normal Olha tem gente Ver gente é bom Faz tempo que eu não vejo gente É de casa pro trabalho Pra gravar aqui pra vocês Pode observar Que eu não tô gravando Tanto de peruíbe Eu não Eu venho quando dá Porque eu trabalho Graças a Deus Se eu não trabalhasse Ficava o dia inteiro Aqui inventando coisa Olha aí gente Eu desci Agora eu posso Ai que legal Pra lá tem bastante gente Imagina semana que vem Acho que vai ter mais gente Por aqui Até que não tá ventando Tanto mais gente Tá frio Olha lá A vida Tão pegando Corrupto A gente Eita Saudade de pescar Olha ali Eu vou pescar No dia da minha folga Quando der Eu falo que vou Chega na hora Mil Uma coisa pra fazer No dia Só não dá gente O pesca Grava Faz isso Faz aquilo Olha aqui O morrinho Pra você observar O mar tá Bem recuado As ondas Olha só Deixa eu filmando Devagarzinho Eita Vamos ali gente Eu vou molhar o pé Já que vocês não podem estar vindo por enquanto Mas já dá pra vir sim Algumas pessoas não conseguem vir Porque não dá mesmo Porque não dá mesmo por falta de tempo Não tá proibido visitar a cidade não Podem vir Olha aqui Eita que tá demorando um ano Pra chegar nessa Ser marzinho aí pra molhar o pé Olha mais gente Tirando corrupto lá Corrupto é um bichinho pra pescar Gente Um monte de perninha esquisitinho Olha aqui que eles fazem no chão Pra pegar Corrupto Friozão da pega Vai cair um torró Daqui a pouco O povo gosta de ficar assim Eu não gosto Deixa eu tirar meu chinelo Gente Focar agora Aqui no chão Tá Olha aqui Meu pezinho Que não é de princesa Olha É um pezão 39,40 Isso Chegamos Eita Coisa gelada Gente Levantar meu vestido Pronto Molhei o pezinho Tá gelado Olha A gaivota ali Praia tá assim hoje Se tivesse um solzão Acho que teria bem mais gente hoje Tira uma foto aí do praio redondo Tic, tic Ai molhou meu vestido Eu já vou indo trabalhar Eu já vou indo trabalhar Graças a Deus Mais um dia Mais uma semana concluída E que Deus abençoe a todos E que Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo Não se esqueça de deixar o seu joinha Um comentário E se puder compartilhe gente Se não for inscrito no meu canal Se inscreva gente Se inscreva pra não perder o seu próximo vídeo Não vai mudar quase nada na sua vida Vai se inscrever no meu canal Vai ter alegria Porque eu gosto de alegria Paz E por aí vai Isso aqui é só paz e amor Só fique se for de paz e amor Se não for Pode ir pra outro canal Fica todos com Deus E até o próximo vídeo Um beijão a todos Oi gente do meu canal Abençoadinhos Olha a nossa praia de Peruíbe Aqui Praia tá aqui sempre No dia que ela não tiver aqui Acabou-se o mundo né Porque se ela não tiver aqui Ela vai pra cima da nossa casa Ela vai morrer Tudo afogada Deus que me livre Ei gente Não liga pra mim Eu sou doidinha Mas ser diferente É muito normal Tchau